E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos continuando nossa aventura aqui em Dragon Quest XI, partiu? Estou indo pelo caminho errado, nós precisamos ir para Cobblestone Falls, é lá onde vamos continuar nossa aventura. Podemos até chamar um cavalo aqui, que história sensacional galera. Estou gostando e gostando muito, vamos ver o que nos espera né. Nossa, parece que foi agora de pouco que eu passei por aqui, mas já faz um belo tempo viu. Eu vi um inimigo aqui que me interessou bastante, olha só que bonito. Não custa nada né, uma batalha para aquecer. Muito bonito viu. E já era. É. Atirando, nosso herói está simplesmente descomunal. Ok, estamos no caminho certo. Mas como eu estava dizendo galera, parece que foi ontem que eu li uma carta aqui. Bem reveladora por sinal. Esse jogo é muito bom. Exatamente aqui ó, que nós pegamos a carta. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse item. Ok. Água fresca. E vamos continuando aqui. Prevejo altas histórias. Está muito bom isso daqui galera. Estou gostando muito, muito, muito. Espero que vocês também. Eu acho que chegamos né. Olha só um local todo destruído. Aqui era Cobblestone. Que coisa hein galera. Como que pode? Quem imaginaria isso no começo do jogo? Impossível. Tantas reviravoltas assim. Vamos descer por aqui então. Será que é aqui? Eu acho que sim. É, o cachorro está aqui. Vamos lá amigão. Mas, sei lá viu. Que fortaleza é essa que a gente chega ali e abre? Sandy, é isso que você está. E onde você saiu de ir para, eu perguntaria? Oh meu, é realmente você, não é? Você está vivo e você voltou para nós Eu fiquei tão, tão, tão preocupada, especialmente depois... Bem, nós ouvimos coisas tão horríveis... Oh Sandy, você está certo, claro Isso é a melhor notícia que eu esperava, e aqui eu estou, blubberando como um bebê Bem-vindo para casa Não é o cobblestone que nós crescemos, é? Não, nós passamos muito... Depois que você deixou, esse terrível homem chamado Jasper veio... Eu nunca esqueci os olhos... Eles eram tão friais... Ele... Ele nos aproximou no centro da cidade e... E então ele pediu seus homens para nos matar... Mas nós fomos sorteos... Não todos são tão friais como Jasper... Não... Um soldado veio e disse que ele para parar... Ele disse que não tinha necessidade de levar nossas vidas... Mas isso não deixou eles de burning a cidade para a terra... E nos guardámos em um castelo... Mas... Ele fez certeza que não está tudo bem... Não está bem... Desculpado, Sandy, você está certo... Ele chegou logo depois de uma longa jornada... Ele não quer ouvir minha boca... Vamos lá... Vamos lá ir e ver o único pessoa que será melhor... É, meus amigos, vamos lá, vamos ver o que nos espera, que legal hein, olha só, vamos lá, vamos segui-la. Vamos lá, chicas, coloque suas mãos em cima, os garotos estão lá fazendo a luta, então é vale a pena nos manter os fogos de fogo. Desculpe de interromper, mas eu tenho uma grande notícia. Olá, Gemma Love, o que te deu tão emocionado? Bem, você não vai acreditar isso, mas há alguém muito especial aqui para te ver. Você não vai acreditar isso, meu pequeno soldado. Eu... eu não acredito que é você. Depois de todas as coisas horríveis que aconteceu, eu estava certeza que você... Eu estava certeza que você... Quando o desastre se derrubou, tantas pessoas perderam suas vidas. O sol se derrubou, e esses terríveis monstres apareciam em todo o lugar. Mesmo nós, que foram felizes para sobreviver, eram tão desprezados e desprezados que quase perdemos a vontade de viver. E então o herói apareceu apenas quando precisamos de ele. Ele fez tudo que ele conseguiu para ajudar as pessoas, não importa quem eles eram ou onde eles estavam. Ele tirou os monstres e levou todos aqui para a segurança. Sem ele, eu perdi a pensar o que seria de nós. E agora, graças a ele, o lugar que você conhece como Cobblestone, já se tornou o último bastião. Humanidade's safe haven em um mundo que se tornou por escuro. O que você acha que nós até temos o reino de Heliodor campado aqui? Olha, eu sei que ele era o que pediu a cidade a ser destruída, mas eu tenho certeza que ele tinha seus razões. As coisas não são sempre como elas sejam, amor. Ele pode ser o último que você quiser ver, mas você deve ter que falar com o reino. O que você acha que o reino de Heliodor campado aqui é o que você quer dizer? Apenas põe a cabeça para o reino de Heliodor campado aqui, você quer dizer, amor? Para mim, é o que está no meio do campo com as duas fláguas. E seja políte. Muito bem. Opa. Ah tá, vamos por este caminho aqui Ele deve estar lá É por aqui mesmo Fizeram um belo acampamento aqui né Na verdade uma fortaleza Cobblestone está toda remodelada Vamos entrar aqui Eu acho que é ali Agora vamos por aqui Não Estou indo errado, eu acho que é aqui Então, você está vivo e bem, eu vejo Você não tem nada a medo Forgiveness, eu não mereço Tudo que eu pedi É que eu me permiti atornar Para pagar os meus crimes Por proteger aqueles que permaneceram Dizem-me Você lembra o que aconteceu Naquele dia que aconteceu E o que aconteceu E os eventos que vieram Há dentro das Crescenas de Yggdrasil Eu vejo Eu lembro Eu lembro Nada Tudo que eu sei é que quem, ou qualquer outro, me deixou em seus olhos por todos esses anos, me deixou, lá. E quando, ao longo do final, eu voltei aos meus sentidos, eu estava aqui. Há algo mais que eu preciso perguntar para você. Diga-me, você sabe se minha filha está vivendo? Eu entendi. Vámona! O herói voltou. Ele traz mais sobreviventes que procuram sanitaria. Vámona! Você deve encontrar ele para quem nós todos a nossa sobrevivência. Mesmo que você não deseja, ao primeiro. Muito bem! Então, será que é o Hendrick mesmo? Será que eu estava certo? Ok, vou pôr este caminho aqui. Estou apostando minhas fichas no Hendrick. Galera, se for ele, realmente merece aplausos. Sim, é! Estou apostando! Sim. As you see, he is as eloquent as ever, but you must forgive him. He has fought harder than any of us. He has sacrificed more than anyone, which is why his burden must be lightened. It is time that your differences were set aside, Luminary. Mankind needs you. Hendrik needs you. Will you stand beside him? Good. If we are able to withstand the assault tonight, we may yet survive. Join the troops outside the fortress when you are ready. Muito bem. Vai ser legal, hein? Vamos lá, então. O bicho vai pegar. Só isso que eu digo. Estou bem animado. Partiu! É, galera. Ah, meus amigos. Esse jogo é muito bom. Quem diria, hein? Que história envolvente. É, você deve ser o novo recruito. Eles dizem que você fez isso até o último bastion, sob seu próprio destino. Bem, eu estou impressionante, eu tenho que dizer. Você pode obviamente lidar com você, ou você foi bom lucky. Bem, por favor, eu tenho certeza que você pode encontrar um uso para você. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim. Here they come! Here they come! Positions, men! O que é isso? O que é isso, meus amigos? Partiu! O que eu quero é ver corpos. Só vem. Como será que funciona aqui? Será que eu tenho que ajudar a limpar todos? Ah, fala sério. Com esse dano aí, você acha que vai causar alguma coisa em mim? É, eu acho que vai ser desse jeito mesmo. Vou ter que ajudar a limpar todos os monstros. É, vai demorar um pouquinho, viu? Não tem problema. Ok. Falou pra você. Só que essa habilidade usa MP pra caramba, né? Nossa, agora o bicho pega. Meu Deus. Tá divertido. Tá divertido demais. Vamos eliminar esse outro aqui. Beleza. Essa habilidade aqui custa menos. Também é forte. Falou, amigão. Ok. Aqui tá limpo. Vamos ver aqui. Beleza. Ah, isso aqui tá legal demais. Já era. Chama mais. Chama mais. Ok, aqui tá limpo. Aqui em cima tá limpo. Temos esses voadores aqui. Temos um item bem aqui, ó. Como que eu faço pra atacar esses daqui agora? É, não tá dando, não. Tá, vamos dar uma volta aqui por trás. Não temos nada. É, eu acho que só resta lá embaixo. Deixa eu tentar dar um pulo aqui, só pra ver o que que dá. Oh, caramba. Falhei na hora de pular. Vamos voltar aqui. Eu acho que deve dar pra enfrentar. Oh, não tá pulando. Ah, fala sério. Tá dando, não. Eu acho que... Não dá pra enfrentá-los. É, não dá, não. Bora continuar aqui. Vamos mais alguns inimigos. Será que eu tenho um item de MP aqui? Tenho sim. Isso me deixa mais tranquilo. Falou, amigão. Temos mais um aqui do lado. Onde que tava? Aqui. 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 Eu prevejo que já já deve aparecer um chefe muito tenso aí, viu? Muito tenso mesmo. Olha só, resistiu. Falou, amigão. Tem um cara em apuros ali, ó. Será que eu faço pra me livrar desses monstros aqui? Sei não. É, só sobrou o Hendrick aqui. Caraca. Never let down your guard. We need to pull your weight if we are to escape this one. Avant them! Let's see. 'll be right back. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é você, amigão. Prevejo que você vai tomar uma paulada agora. Só aceita. Toma mais uma. Eu acho que já era. É muito dano. Meu Deus. Relaxa, bate aí. Agora você já era. Não é possível. Retreat! Move your bones! Come on. A mensagem da sua majestade. Ele deseja falar com você. Você já era. Deixar o caminho. compartilhando o vídeo acreditem isso ajuda demais eu vou ficando por aqui nos encontramos no próximo episódio um forte abraço valeu fui o